Muito boa tarde a todas. O meu nome é Cristina Santos, sou investigadora do Centro de Estudos Especiais da Universidade de Primbra e estou muito feliz por hoje poder acolher a Daniela Fecantes no seu seminário que generosamente irá oferecer aqui a todas nós no SES. Antes de apresentar formalmente a Daniela e passar-lhe a palavra, muito brevemente dizer-vos que este seminário acontece no âmbito de um projeto de investigação que temos em curso no SES, o projeto Remember, Vivências de Pessoas LGBT e aí mais idosas no Portugal Democrático. É um projeto que existe desde janeiro deste ano e que se vai prolongar por mais três anos e que tem um interesse muito particular nas questões de memória e em todos os saberes que a geração que hoje tem mais de 60 anos acumulou, a geração de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, intersexo, no contexto português. E nesse sentido estamos agora numa fase importante também de recolha de expressões de interesse para as entrevistas, vamos conversar com pessoas e aprender com elas e daí também o interesse redobrado no tema que nos traz a Daniela hoje. A Daniela Ferrandes é investigadora em pós-doutoramento aqui no SES, vai estar connosco até dezembro de 2023, portanto temos ainda algum tempo para aprender com ela, para conversar com ela, para partilharmos coisas. Tem um doutoramento em História Contemporânea, coordenou vários projetos de investigação, portanto é uma pessoa muito experimentada nestas leads, o que não significa que não haja sempre aquele entusiasmo, que eu acho que isso é muito bonito, não é? Daniela não perdeu o entusiasmo na partilha e no contacto com as pessoas e isso é fantástico. Aliás, também a sua ligação ao ativismo é prova disso mesmo. Também dizer-vos que a Daniela faz parte das investigadoras associadas ao projeto Remembers, justamente porque o seu tema, com um enfoque muito grande nas dissidências sexuais na Península Ibérica, também tem um interesse redobrado para nós, até porque boa parte dessa dissidência sexual que a Daniela investiga é no contexto de ditaduras. Obrigada, Daniela. Obrigada. Muito boa tarde. Sou ela que agradeço por este convite, por esta possibilidade de passar cá a minha apresentação, em um espaço como vocês, como o projeto Remembers, tão importante para esta questão para fazer. Bem, antes de nada eu peço desculpas porque eu vou falar uma mistura entre galego e português. Eu estou ainda a aprender o português e tal. A minha dissertação vai sobre a minha investigação ainda de curso sobre a história de dissidência sexual na Análise, o que hoje eu vos trago cá é, mais que nada, é um processo para cá, esta investigação não ficou, ou não está a ficar como um livro numa estante de uma biblioteca unicamente não, senão que é algo que vai além disso, é todas as ensinanças, aprendizagens que estão deste projeto. Eu acho que este é um espaço muito importante para compartilhar isto, para falar, é banho. Para quem não saiba, a Galiza, esta coisa de lá, arriba, amarela, pertence ao espanhol, mas tem uma língua que é o galego e uma língua que faz parte da lusofonia e que então permite-nos dizer pontes comunicativos, pois, como em todos os países lusófonos, bem, é uma zona muito ruralizada, é uma zona para que a história de dissidência sexual é mesmo nova. Quase em todos os manuais, em todas as pesquisas que há, ou documentários sobre a história de dissidência sexual no Estado Espanhol, a Galiza não aparece. Há um documentário de cinco horas que se chama... não lembro agora, não se chama. Mas há um documentário de cinco horas sobre a história de movimentos de dissidência sexual no Estado Espanhol, no que não há nenhuma só menção à Galiza. Isto é porque muitas pessoas acham que, quando estamos a falar de territórios rurais, ruralizados, dissidência sexual só fogem de lá, não moram lá, não nascem lá. Então, como que são territórios sem história, de uma história que, como veremos agora, não reconhecida em muitas, muitas ocasiões. Eu gosto sempre, desde há um tempo, de dizer de onde é que eu venho e porquê que eu investigo as coisas que eu investigo, acho que é muito importante. Bem, eu tenho que dizer que eu a minha tese, não fiz a minha tese sobre essa temática, que eu trabalhei em uma coisa muito diferente, que foi o clientelismo político. Mas, isto aconteceu num momento, numa altura, quando eu estava a fazer a minha tese, que eu surto acabava de sair do armário, uma mulher trans, estava também nos ativismos, e estava a observar que havia um abismo muito grande entre o que eu estava a pesquisar e entre o que eu queria pesquisar, ou tinha necessidade de perguntar as fontes. Isto é, eu estava a trabalhar sobre o que eu aprendi, que foi a história dos homens ricos, brancos, heterossexuais, tudo sabemos. Mas, por outra parte, nos ativismos havia uma necessidade de falar de qual é que era a perspectiva histórica de tudo o que estava a acontecer nesses mesmos ativismos. Eu trouxe cá uma cita, uma citação de um cineasta afro-americano que morreu no ano 94 de SIDA, que diz que, enquanto a história e a cultura que existem não te reconhece, nem fale contigo, o que tens de fazer é escribir outra história e ajudar a criar outra cultura que no futuro te reconheça e fale contigo. Bem, pois, como estou a dizer, isto, eu estava num período de muita atividade dentro dos movimentos sociais, com um abismo muito grande, o que eu estava a pesquisar na academia, na minha tese doutoral. Eu, aqui, quando eu saio do armário como mulher trans, não, eu pensei, eu acho que todas as pessoas pensam, quando saem do armário, quando se reconhecem como cientistas sexuais, que é muito importante conhecer outras pessoas igual que a nós para reconhecernos nelas, para construir comunidade e, portanto, para entender que não estamos sozinhas neste mundo. Pois acho que também acontece um bocado a mesma coisa com a história. precisamos, também, entender que não somos as primeiras que estamos aqui fazendo algo que houve outras para ter este reconhecimento, já não na perspectiva coletiva de hoje, senão na perspectiva histórica. Construir o que se chama Xenialogia. Então, tive muita sorte, porque foi um processo que coincidiu no tempo com a construição de novos espaços na Aliza, onde pesquisadoras, mas também ativistas, tínhamos encontros, tínhamos debates e tínhamos oportunidade de falar de tudo aquilo que na academia mais rígida, eu quero muito o meu grupo, mas o meu grupo é um grupo de história agrária, sinto que não tinha espaço para esse tipo de perguntas, que na academia mais rígida, quizás, não encontramos. Então, isto fizemos a partir de dois projetos, um primeiro e outro depois. O primeiro foi um livro que chamou Nós, as Inaptadas, representações, desejos e histórias LGBT na Aliza, onde muitos pesquisadores que tínhamos interesse nestas questões, falámos, falámos através de capítulos de livro e pujamos coisas em comum. Eu, cá neste livro, é onde tive a vontade ou a oportunidade de, quizás, perder esse medo a dizer, bem, eu estou a investigar isto, mas eu tenho muita vontade de investigar isto outro. Fiz uma primeira pesquisa e disse, bem, há fontes suficientes para fazê-lo. Por que não a faça? É o que fiz depois, como vou mostrar para vocês. E também isto aconteceu na rede Galega de Estudos Queer, onde todas as pesquisadoras, algumas pesquisadoras, fazíamos dissertações sobre este tipo de questões. bem, não se tratava só de pesquisar sobre a história e a ciência sexual, fazendo alarde de uma necessidade, que acho que está em todo o coletivo, senão de utilizar estas fontes que eu aprendi na minha formação como investigadora em história contemporânea, para desenterrar este tipo de histórias. Estas fontes foram principalmente fontes de imprensa, fontes de orais também, principalmente fontes de arquivo, porque eu mais aprendi a trabalhar junto com a imprensa. Bem, para que ser a história da ciência sexual? É uma das perguntas que eu estava a fazer cando comecei esta pesquisa. Bem, esta diapositiva tem um texto muito pequenino, não é um problema que vou ler já as citações. Também não quero que se assustem, não, a minha desastação não está cheia deste tipo de citações, mas eu queria trazer cá estas palavras de doutores pesquisadoras, para que vocês virem como este é um processo, a valorização da história da ciência sexual, que não é individual, senão que é coletivo, que cada dia há mais investigadores de muitas disciplinas, não só da história, estão a trabalhar com ela. Em primeiro lugar, para resgatar memórias marginalizadas e silenciadas. É o primeiro que se nos vai na cabeça, é o primeiro que falamos quando falamos da história da ciência sexual. Bem, como diz Pérez Guinter, vou ler as citas em espanhol, não sei se percebem, se não percebem, posso repetir em português se podem perguntar, mas... Como diz Pérez Guinter, se bem o patrimônio deveria incluir e repensar os diferentes aspectos da identidade de um país ou de uma localidade, com certa frequência existe uma invisibilização de alguns sujeitos e elementos que componen a diversidade identitária de um território. Bem, isto não é uma novidade, que as referentes ou os rastros de pessoas de ciência sexual na história foram marginalizados, foram botados para o lixo, apagados... O resgatar estas memórias é uma questão de justiça, mas não só uma questão de justiça para que não sejam referentes, que muitos deles já não xeram, ao dia de hoje muitas deles já não estão conosco. É uma questão de justiça, como vou dizer agora e como vou explicar agora, para com nós mesmos, para com a sociedade atual. Bem, outras questões que aporta a história da identidade sexual são as aprendizagens do passado. Aprendizagens que estão surgindo cada pouco e que são mais importantes e que estão mais presentes do que poderíamos pensar. Eu vou poner um exemplo, é um congresso que fizemos em fevereiro ou março, acho que foi em março, na coluna desta primeira rede de estudos queer que eu estava a falar, fizemos um congresso onde fizemos um chamado a outras pesquisadoras de jeito internacional. e nós titulamos este congresso o primeiro congresso de estudos queer na Valiza. Depois, durante o congresso, nós soubemos lá que não era o primeiro congresso, que vinte anos atrás houvera outro congresso deste tipo de questões, ademais com alguns referentes nos estudos queer, como foi Paco Vidarte, que estiveram na Valiza, graças ao Rio, acho que está amanhecida, mas não esquecemos. É constantemente, isto é uma coisa que acontece nos ativismos, comumente, estamos a nomear as coisas as primeiras. Primeiro congresso, esquecemos, de novo o primeiro congresso, vinte anos depois. Então, se não guardamos a memória, se não olhamos, se não ficamos com essas aprendizagens que nos dão as coisas que fazemos, estamos, em todo momento, volvendo a repetir o mesmo. Além de resgatar memórias, além das aprendizagens, também da história da ciência sexual, é isto algo que eu quero falar mais devagar, ajuda a reconstruir o passado de um jeito mais exato, incluindo património e memória, é o Geo Bt. Isto é, estender a cidadania democrática e reduzir a destruinação. Bem, isto é algo que não é novo, não estou a dizer a história de primeiras, a história da ciência sexual reduz a discriminação, mas o que eu queria trazer hoje a esta dissertação, é a pergunta de como é que faz a história da ciência sexual para reduzir esta discriminação? Por que isto acontece? É aqui onde trago outras citas. Vou ler outras citas para partir em conta. Está um bocado longo, mas acho que é muito importante, o pesquisador se chama Fernández Paranes. O patrimonio LGBT é o conjunto de testimonios materiales e imateriales que evidenciam a participação dos disidentes sexuales nas sociedades históricas, e manifesta igualmente os procesos de discriminación que han sufrido ao longo dos tempos, cuos análisis nos permite reconstruir o passado de uma forma mais exata. E agora vai, agora vem a citação. A recuperación, análisis e protección dos testimonios materiales e imateriales de estas subculturas son constructos de equidade e progreso social e emocional. Que eu quero dizer? Que as sociedades se construíram sem estas memórias, sem estas histórias. Então acho que quando o patrimonio, quando o passado, quando a memória construiu a identidade de um povo e de uma sociedade, não está a chegar a todas as marxas, não está a construir uma identidade completa, senão uma identidade que lhe faz uma parte muito importante. Por tanto, reconstruir estas histórias, trazê-las a dia de hoje e conseguir transmiti-las, bem, a toda a sociedade, é uma questão que vai levar a que as pessoas tenham outra visão do mundo. Bom, vou seguir com as citas também, senão é só esta diapositiva. Como diz Raquel Afonso, de uma referência neste tipo de estudos que há em Portugal, Rafael Cáceres, também no Estado Espanhol, consideramos que um avanço importante na política de reconhecimento dos direitos da cidadania passa por sacar à luz a represão a que estão e estão sometidos os colectivos LGTB, recuperando a memória histórica destes grupos e reflexionando sobre os obstáculos que encontram os disidentes sexuales, antes de debatir sobre as suas reivindicações. Em bom, eu digo outra citação que diz As memórias queer se orientam como disensos, frente à ideia generalizada e propagada por as narrativas hegemónicas em torno da política sexual que reivindica a sua legitimidade através do borrado e da desistorização constante das memórias colectivas das disidentes sexuales. Bem, pois como eu estava a falar, o que quero dizer, como isto é uma opção a primeira que digo isto, é que a história da desidência sexual construi a democracia, construi cidadãs democráticas, consciência, e vou tentar explicar depois, vou tentar entrar melhor nesta questão. Então, com todo isto, sabendo que estas histórias são as histórias necessárias para a sociedade, com a minha própria experiência, que é a minha tese de doutorado, agora vai ser publicada, mas até hoje ficou numa biblioteca sem que ninguém lera nela, com a intenção de que o que eu estava a fazer com esta investigação não era o mesmo, senão que tinha um sentido social muito grande, eu fiz a pergunta de que questões tenho que transmitir de todo isto, isto tudo que eu estou a trabalhar. Em primeiro lugar, acho que é muito importante, quando trabalhamos este tipo de histórias, documentar a existência das disidentes sexuais além do nosso presente, que é uma coisa que uma grande parte da sociedade ainda não tem claro, ou ainda acha que não existiu a existência sexual antes do que eu presente. E aqui vou falar de uma história que foi muito importante na baliza, eu não descobri esta história, mas trouxe muito debate para a baliza, e que nos ajuda a responder esta pergunta que eu pus cá, que se por acaso temos que falar da história da igreja de vez em mais, ou a história da exigência sexual, é portanto uma história cuida. A história da que eu vou falar é a história de Elisa e Marcelo. Elisa e Marcelo, não sei se conhecem, foram o primeiro casal que em todo o estado espanhol houve entre mulheres. Um casal legalmente reconhecido no ano 1901 na cidade da Coruña. Como é que isto aconteceu? Porque Elisa, uma delas, vestiu-se de homem, viveu durante um tempo de homem, e conseguiu, com isto, enganar a igreja católica, conseguiu um certificado de casal para poder viver desta gente. Bem, quando esta história se popularizou na Aliza, trouxe muitíssimo debate social, trouxe também muitas repercussões culturais, trouxe um filme, trouxe livros, trouxe programas de televisão, como estou a dizer, uma repercussão muito importante. Mas, há um debate onde esta história se populariza, e é que que eu queria, Elisa e Marcelo, era um casal lésbico? Ou por acaso, uma delas era trans? Há um, se digamos, este tipo de acontecimento como acontece em outros países, observamos que, por exemplo, no Reino Unido, uma pesquisadora chamada Jean Marion, que tem investigado este tipo de casais em todo o mundo. Então, o que os galegas achavam que era uma coisa excepcional, observamos que não foi tão excepcional, que eu vou muitos mais. Elas chamam-lhes uma história trans a este tipo de casais. Mas eu não vou questionar isto, não vou questionar se por acaso eram trans ou eram lésbicas, porque eu acho que não podemos saber o dia de hoje, não podemos explicar o passado, não podemos falar com eles e perguntar o que são, como é que se identificam. Isto significa que não foi parte das memórias queer, que não foi parte das nossas sinalogias, tudo o contrário. Isto significa que, em lugar de ter uma competição de memórias, como aconteceu na Lidl, como este casal, que se eram trans, que eram lésbicas, todo o mundo deve ter a ver quem as escolhia para si, em lugar desta competição, a aprendizagem, é que eles pertenciam a todo o cultivo de hoje em dia, sem importar a que letra do abecedário e do que pertenciam. Isto é muito importante, porque ajuda-nos a pensar na história da incidência sexual, não como a intenção de saber quais eram as condições históricas que estas pessoas, que evidentemente existiram, tiveram. Depois vou falar mais disso. Então, quando temos o lugar de chuvas LGTBIQ+, não se trata de legitimizar as identidades ou as orientações com a existência do passado. Isto é um curso do passado muito perigoso, não é? Porque então podemos dizer, sim, eu como, bem, por exemplo, eu como sou uma mulher lésbica, tenho um precedente no passado, eu tenho a legitimidade para estar a chegar, mas tu queres uma pessoa não-vinária, não há na história nenhum rastro, que não é verdade, mas não há nenhum rastro de pessoas não-vinárias, não deixas a legitimidade. Este debate não é o debate, essa lição não é a lição da história de dever a minha, senão que a questão é chegar a compreender como essas condições foram também construindo as identidades, foram também construindo as situações que chegam até dia de hoje. E para isso é muito importante conhecer a repressão e a resistência, não é? Nas ditaduras ibéricas, que é o que eu estou a pesquisar agora mesmo, o contexto de ditaduras ibéricas. Mas também, fazendo justiça, como termo com o paraguas queer, no que eu quero levar a minha investigação, vou dizer que não é um binômio deste jeito também, não é? Nem toda a repressão, nem toda a resistência, também é importante compreender isso. Vou apoiar-me sempre na minha pesquisa. Foi na cidade da Coruña, no ano de 1953, havia um espaço onde as paredes de homens se encontravam para relacionar-se entre eles. É o que hoje conhecemos como cruízo, mas até lá de 1953 ainda não existia esse termo. Estamos a falar de um dos anos de plena ditadura na Espanha. De muita repressão, mesmo de assassinatos de pessoas. O meu vice-avô foi assassinado dois anos antes pelo fascismo. Estes homens estavam tendo a valentia de encontrar-se nesse espaço. Uma das questões que apareceram nas fontes sobre esse espaço foi uma multa, uma sanção que o governo pôs, não a nenhum homem homossexual, senão o jardinheiro. O jardinheiro deste espaço, não sei se ia parar de organizar a propriedade. O jardinheiro foi imposto uma sanção que colhia mais ou menos a metade do seu salário, um tempo de autarquia, um tempo de muita dificuldade para subsistir. Por quê? Por permitir conductas imporais entre homens, nós já vimos que ele estava a cuidar. E qual é que é a lição disto? Não é repressão e resistência nenhuma. Que é comunidade, é o facto de que, mesmo em momentos de máximo perigo, em momentos de máxima repressão sempre há pessoas na comunidade expostas a arriscar e a compreender que a vizinhança, que as pessoas que compartem espaços, cidades, há que proteger para proteger-se ao mesmo. Com isto, com esta história do jardinheiro, só quero mostrar que nem toda repressão nem toda resistência, não todos são binômios e isso é importante ter em conta também quando pesquisamos sobre ditadores ibéricas. Depois disto, outra das questões da história da disidência sexual das que temos que transmitir é a comunidade, a organização de conquista de direitos, isto é, a organização dos movimentos de disidência sexual. É também falar de como estas organizações, que temos também o perigo de, não sei, de não criticá-las, de ser muito pouco críticas com elas, de como deixar algo fora a muitas pessoas. Eu aqui estou também a fazer uma pesquisa agora mesmo sobre como as pessoas trans foram excluídas dos movimentos de incidência sexual do Estado Espanhol a finais dos setenta e a principios da década dos oitenta. Também temos que falar disto, temos que falar de como os direitos muitas vezes chegaram a duas velocidades e como isso pode ter implicações a dia de hoje. Se queremos desenvolver, se queremos desenterrar, muitas dessas histórias temos que ir até a todo, até mesmo quando estemos a questionar como se deram os movimentos que ganharam direitos e liberdades. Por isso digo que não todo são binômios. E o que fiz para transmitir tudo isto foi uma publicação do livro que se chamou A defunção dos sexos de incidentes sexuales na galiza contemporânea. Foi neste mesmo ano, esta é a promoção do livro, eu tentei explicar o título como a difunção dos sexos, era como se referiam a todas aquelas pessoas que estavam a questionar o ideal normativo de família de sexualidade. Mas eu hoje não venho a falar do meu livro. Se vocês têm interesse no livro, há uma cópia disponível na biblioteca Norte-Sul e podem consultar lá. Se não estiver aqui, se gostar, podem falar comigo que eu posso entrar em outra cópia mesmo. É simplesmente para mostrar como eu tentei transmitir isto num texto num e depois divulgar este texto. Foi muito positivo porque este livro abriu-me a porta a outras muitas pessoas e a continuar este trabalho como eu vou explicar a mesma hora. Bem, e como tratam disto fora? Como fazem que a história de ciencia sexual não seja uma coisa que fique nas bibliotecas, que fique nas academias, que chegue na sociedade? Pois o mundo anglo-saxon cá tem muito o que dizer, porque leva muitos anos trabalhando esta questão e construindo experiências que sem dúvida a dia de hoje são importantes para aprender delas. Temos o LGTB History Month no Reino Unido. Temos também o festival Outing the Pax sobre a história LGTB na Irlanda. Temos mesmo na BBC documentais, reportagens sobre a história de ciencia sexual que chegam ou tentam chegar a cada vez mais público. Temos roteiros, walking tours, guiados sobre a história de ciencia sexual. Eu trouxe cá por um exemplo de Amsterdam, mas há muitos mais. E temos o melhor exemplo de todos, que para mim tem de ser um objetivo, que é o que estão a fazer em Escócia. Em Escócia, desde o ano 2018, o governo assumiu as recomendações da Associação Time for Inclusive Education e incluir a história LGTB mais nas escolas, além de outros conteúdos. Mas, bem, foram o primeiro país do mundo que levaram a mais escolas este tipo de conteúdos. É sem dúvida, são muito diferentes. Olhar cada uma das acções com este tipo de cristãos, ajuda-nos a valorizar o que estamos a fazer cá. E ajuda-nos também a marcar folhas de buta para chegar a este ponto. Acho que é um ponto ao que temos que chegar. Para que estes conteúdos estejam presentes nas escolas. Então, à hora de fazer uma investigação como esta, o papel do ativismo é muito importante, senão central em tudo o que estou a dizer. O ativismo é o que cria a necessidade de ter este tipo de histórias, mas também tem sujeito de estudo, também é fonte de investigação e também tem interesse nos resultados. Eu queria falar-vos disto porque foi algo que também aprendi, como que estou a trabalhar durante este projeto, de como é este enxegamento, que é o ativismo e como tratar disto. Acho que estas experiências são importantes para que temos levante e mais no marco do projeto de Prime Member, que acho que são um foco também nas pessoas que estiveram implicadas neste trino. Então, não sou homem, mas também em perspectiva histórica e também atual. Bem, quando eu digo que o ativismo cria a necessidade, queria simplificar isto de um documento que apareceu nesta pesquisa e que, se calhar, é importante. Ou eu considero importante. É uma folha de um dos primeiros coletivos de disidentes sexuais que houve na Galiza no ano 80. É uma folha que está feita neste mesmo ano e que se chama O Nosso Nascimento, As Nossas Histórias de Clitão Galeu, como podeis comprobar, porque o elusófono está em muitas similitudes. Mas há uma questão que eu acho que é muito interessante e que só consegui descobrir quando estava preparado este seminário. Eu queria trazer o ósseo cá. E é que eles, estas pessoas, quando fazem este documento no ano 80, eles riscam uma palavra, uma expressão que, deste ano, riscam esta expressão e põem do ano 80. Mas este documento ia ser repartido neste ano. Não fazia falta fazer esta aclaração. Todas as pessoas sabiam que estavam no ano 80. Mas por que eles riscam deste ano põe do ano 80? Porque estavam a ter consciência de que o que estavam a fazer não era nem só para o presente, senão que era para o futuro. Estavam a ser conscientes de que a memória do que estavam a fazer era muito importante para as aprendizações de depois. E estavam a apoiar essa necessidade de deixar por escrito ou de transmitir a sua história, que é a nossa história como desistentes sexuais, para o futuro. Bem, então eu acho que é interessante como a moça é isso, como querem situar no tempo além do seu próprio presente, como querem que isto chegue ou se calhar nos mesmos. Não foi fácil de chegar, depois contarei como chegou, mas bem, é interessante. Como este primeiro coletivo, que não estava nem reconhecido, em muitas ocasiões na Galiza, fiz trabalho. Qual é o nome do coletivo? Coordenadora de colectivos gay da Galiza. Bem, que eles tinham, já explicamos a folha, mas eles tinham associações em Compostela, em Ourense, em Vigo e em Coruña também. Bem, como investigar então, com esse ativismo? Eu aqui exito, porque acho que é muito interessante o que tem feito, as linhas para as que levamos a sociologia queer. Eu acho que podem ser aplicadas também na história e outras ciências sociais e temos que trabalhar em aplicadas também quando trabalhamos como ativismo. É preciso que exista respeito. O respeito implica também de construir preconceitos. Não só chegar com estas pessoas pensando, achando que temos todos os preconceitos deliberados porque, bem, estamos no ativismo hoje em dia e conhecemos perfeitamente todas as identidades e todas as orientações e como se articula isto. Se não dá muito respeito por estas pessoas entendendo também, compreendendo o contexto histórico desde o que falam, também como se construí as suas identidades e como em muitas ocasões deixam fora outras questões que hoje não entenderíamos que deixaram fora. O que quer dizer com isto? O que quer dizer com isto? Bem, pois que, quizás, cando imos falar com uma pessoa que está em 80, 70 anos e está em percorridos no ativismo dos 80 anos e não está o dia do que é o dia de hoje o ativismo, eu acho que é uma solução não é discutir com esta pessoa sobre questões de identidades e questões do ativismo, e não compreender isso, compreender que estas pessoas são frutos também do seu contexto. E também nos relatos. Eu tenho entrevistado mulheres trans maiores que elas, quando falam em passado, não se reforiençam como trans. Por que? Porque estão posicionando-se mentalmente, num contexto. No que é isso? Ainda não estava desconhecido nem pelo coletivo, nem por essa mesma pessoa. Então, eu não vou entrar a discutir com essa pessoa que ela é uma mulher trans, ou que eu sou uma mulher trans, é uma questão de identidade. Eu não vou andar com ela a falar disso, senão que o meu papel como pesquisadora é compreender o seu contexto e seguir adiante, e não questionar-se estas coisas. Bem, mas também é muito importante que exista uma devolução e uma reciprocidade. Quando eu falava da minha época como presidenta da associação, que foi esta época na que eu juntei isto com a academia e comecei com esta pesquisa, na nossa associação, cada pouco chegavam chamamentos das universidades, principalmente de pesquisadoras ou pessoas que estavam na etapa doutoral, etapa de master ou fazer trabalhos de fim de master, para perguntar se aquilo podia ou o que nós podíamos fazer de ajuda para as suas pesquisas. Bem, fazendo pesquisais, entrevistas, fazendo questionários, qualquer tipo de questão. Eu chego a um ponto, quando chegava ao fim deste curso, eu trabalhava para isto. Ou seja, era dia sim, dia não. Primeiro a Faculdade de Comunicação, depois Psicologia, de História, não aconteceu, mas de Filosofia, uma entrevista para isto, uma questão para isto outro, e eu estava pensando, bem, eu estava em uma situação muito precarizada, mas trabalhando, eu sentia uma explotada. E depois, além disso, estes trabalhos não eram devotos para as associações, as associações não tinham tudo isto que participaram. Então, bem, existia também o sentimento de coelho de índios, em muitas ocasiões. Eu quis, quando fiz esta pesquisa, gostou de falar que isto não acontecesse. Então, foi muito importante, não só entrevistar as pessoas, falar destes passados, senão voltar depois, dar-lhes os resultados de investigação, seguimos falando. E muitas ocasiões fazendo relações autenticas na metade. Bem, quando a relação com as pessoas é de respeito, conforme estamos a trabalhar, elas também vão aportar muito mais, vão ganhar consciência da importância do vivido. E vão, então, atopar, encontrar novas lembranças, vão encontrar novas coisas como as que enxer ainda mais as investigações. E esta predisposição a colaborar também vai ter resultados a nível do que é a história do trabalho com fontes que vou mostrar agora. Bem, não só queria trazer cá um exemplo do que fizemos na Galiza. Este foi um encontro entre pesquisadoras, também ativistas, ativistas históricas de incidentes sexuais da Galiza. Principalmente as pessoas dos primeiros coletivos. E, bem, aqui faltam algumas. Uma delas, tristemente, infelizmente, morreu. Estiverá uma mulher atrás de 80 anos, trinidade, mas era bom que passamos estes dois dias lá. Este foi um encontro de dois dias, num passo galego, num passo quintal muito grande. Não sei se é um português desigual, para aqui. Onde, bem, dormimos lá, almoçamos lá, jantamos lá. E também as pesquisadoras, aqui algumas nós se conhecem, muito importantes no panorama queer. Espanhol, está Namigo, está Xavier Buzán, está Beatriz Suárez, está Martina González, que é psicologista. Espunhamos, falábamos das nossas investigações, devolvíamos as nossas investigações para estas pessoas, mas num clima, num ambiente, como dize, de convivencia. No que depois, pois elas, estas pessoas seguiam falando connosco, tínhamos, pois isso. Conversos de todo o tipo, sem dúvida, foi muito importante para, não tanto para a primeira pesquisa, isto foi depois de eu ter publicado o livro, mas para si, para tudo o que volviu depois. Por quê? Porque, ou porque já usavam mais. Um exemplo que eu vou conhecer disto, houve mais dos mais encontros. O que eu queria trazer este porque foi como ativistas mais históricos. Depois eu vou encontrar com ativistas mais atuais e como coletivos de hoje. Eu quero mostrar cá o feedback que levou deste encontro, que foi continuar mantendo conversações com um deles, com destes homens, com muitos, mas com um deles, que me cedeu um fundo documental de documentação inédita na Alisa, muito, muito importante para a história da Alisa. Este fundo era tão importante que havia uma coleção de fotografias da primeira manifestação na Alisa. As pessoas sabiam que na Alisa, no ano de 1981, tiveram lugar a primeira manifestação de dissidentes sexuais, mas nada existiam documentos, nem fotografias que mostraram isso. Pois bem, esta fotografia, há muitíssimas mães desta manifestação que sordiu desta relação com o ativismo que estou a falar, como ser ativistas. Também apareceu um fundo de cartas, de cartas pessoais, de quando um dos primeiros coletivos da Alisa publicou o seu portal de correios. Muitas pessoas da Alisa, principalmente de aldeias, de vilas pequenas, enviaram comunicações a estes coletivos para dizer vai, pois eu estou aqui, dozinhos, dozinha, eu sei que sou, mas vivo no armário. É um fundo muito interessante para futuras pesquisas sobre o que foi esta época. Apareceram coisas tão dispares, como isto que vos trocam, que põem lesbianas non-gracias, também havia outro que põe maricones non-gracias, maricones parecidos à bicha. São uns papéis que os fascistas repartiam nas primeiras mobilizações do ativismo alemão. São esses papéis que ainda uma dessas pessoas guardou os papéis entre hoje e até hoje. São alguns exemplos. O fundo documentário é muito grande, mas também, quando estamos a fazer este tipo de pesquisas, temos que ter consciência de que não estamos a trabalhar por nós. Então, temos que garantir que estes materiais, quando aparecem, fiquem disponíveis para outras pessoas que vendem depois ou que agora mesmo estejam trabalhando sobre o mesmo. Então, o que eu fiz com isto foi uma doação a um arquivo galego. Eu quero citar a Fefa Vila, uma pesquisadora espanhola que diz que os arquivos são contenedores de memória que representam o mesmo que as instituições que os criam. Então, temos que fazer outro tipo de arquivos. Então, nós vamos todos de acordo com isto que diz Fefa, mas é importante ainda assim que haja disponibilidade destas coisas e que estas coisas sejam bem dispostas para a sociedade no seu conjunto. Isto faz parte do que estou a falar, deste assegamento cara ao ativismo e como nos pode também repercutir em nós. E depois, o ativismo, como eu disse, cria necessidade. Mas, para falar deste projeto, desta pesquisa de São Paulo, eu tenho que falar de uma questão que foi primordial na Galiza e que aconteceu no ano de 2021, que foi um assassinato de um raparigo, de um rapaz homossexual na cidade da Coruña que foi Samuel Luiz. Era brasileiro. Por que eu falo disto agora de repente? Bem, porque as mobilizações foram tão grandes, não só na Galiza, mas também na Universidade Espanhol, que muitas instituições puseram muito dinheiro para fazer este tipo de projeto. Então, começou a haver disponibilidade de fondos de interesse por parte das instituições para desenvolver-los. O caso de Samuel, como eu disse, foi um rapaz homossexual que foi assassinado em uma malheira na cidade da Coruña. E também a memória ajuda-nos a... tem alguma coisa que eu queria explicar neste assassinato. E é que dentro da pesquisa apareceu que não foi o primeiro assassinato semelhante na mesma cidade. Houve outro, no ano de 1958, e houve outro, também os dois raparigos homossexuais, no ano de 1980. No ano de 1958, este assassinato foi mesmo na mesma praia na que assassinaram a Samuel. E isso leva-nos também a pensar, se estas memórias não estiveram esquecidas, se estas memórias não estiveram guardadas, seria possível que lá, qualquer coisa, qualquer indicação ou nos colégios, explicara o que já aconteceu ou algo assim. Não estou a dizer que necessariamente não teria acontecido, mas sem dúvida que era um dos caminhos para que não aconteceram. Mas, volvendo ao que eu estava explicando cá, é o facto de que o ativismo está detrás do interesse institucional, porque este tipo de atividades seguem ao público em geral. Cá, o governo vale um governo conservador, um governo de direitas, que, mesmo sendo de direitas, compreende o que tinha que fazer mais, porque o conhecimento sobre a disidencia sexual chegar ao resto da sociedade, é que tinha a tarefa como governo de evitar este tipo de questões. Então, bem, não queria falar disto porque o ativismo está detrás de tudo isto. Aqui trago-vos um exemplo, a cidade de Pontevedra. A cidade de Pontevedra temos cá os motivos de orgulho deste ano, que são a memória e com diferentes datas da memória da ciência sexual na Galiza. É também uma manifestação dessa mesma cidade que está reivindicando a memória. Então, vai ser muito difícil que, desde a academia, vamos buscar as instituições e falemos da necessidade de fazer este tipo de projeto, senão há um ativismo detrás que ponha essa necessidade em cima da mesa. Bem, depois do de Samuel Luís, depois deste apoio institucional, depois do que o ativismo colheram mais força na Galiza, não, estou dizendo que o ativismo nasceram neste momento, mas, antes do que colheram força, começou a abrir dinheiro para alguns projetos que eu aproveitei para todas estas pesquisas, todos estes trabalhos, quero falar-vos deste tipo de projetos. Foram vários projetos. Um deles foi o foro de identidades e de incidências sexuais que se estava a desenvolver durante todo o ano 2022 e 2023. É um projeto mais institucional no que uma série de pesquisadoras temos a possibilidade de desenhar umas mesas de trabalho sobre questões que dêem como resultado final um informe para este governo galego de cada que é o estado da LGTB e CUP Plus da Galiza. Concretamente, desta questão da memória, eu queria falar na primeira mesa que fizemos, foi a única que fizemos até o dia de hoje, em julho, no que convidamos a todas as associações galerias, as associações de veículo. Entre outras coisas, nós queríamos que estas associações guiaram todo o processo. Então fizemos questionários, caralelas, fizemos salvo, só o facto de enviar um questionário que devolva um questionário que está, se não que foi um encontro presencial para poder falar com elas, para poder ampliar tudo isto, para poder ir além do que uma simples pergunta. Entre tudo isto, havia um apartado sobre como valorizavam que a história da ciência sexual estava presente nos ámbitos culturais, na educação, na televisão, em qualquer espaço na sociedade. Queríamos saber como elas valorizavam isto. Entre outras coisas, foi o que falávamos do primeiro encontro. Depois teremos, em janeiro, um terceiro encontro, que xaxeram com instituições e profissionais educativas e culturais para falar como é que podemos poner isto em marcha, como é que podemos fazer que estes conteúdos cheguem além de... que cheguem a gente, as pessoas, em geral. Mas, no que eu me queria centrar mais que isto, que como eu estou a dizer, são projetos que saíram deste impulso financiado por parte do Governo Banel, foi uma exposição que se fiz também em maio, maio-junho. É um roteiro que se está a fazer também, que será aqui em setembro, mas será inaugurado em novembro. Eu queria aproveitar a exposição que vai acompanhada de uma guia didática para falar-vos de como... da importância da transferência educativa da história da ciência sexual. Bem, foi tudo um processo, não foi só a exposição, foi também, como direi depois, uma formação de professorado e obras concretas. Mas a exposição acho que é importante, é que foi elaborada cheia do multidisciplinar, e que pode ajudar a discutir isto. Já não estamos a falar da sociedade no seu conjunto, senão da educação, que finalmente é um dos ámbitos mais importantes, como eu disse anteriormente, para levar esses conteúdos. Bem, por que é importante levar a história da ciência sexual cara à educação? Porque nos permite alcanzar certos objetivos entre os que estão na celebração da diversidade e da diferença, a identificação do preconceito, da discriminação e do bullying, para compreender melhor, por parte dos alunos e das alunas, os procesos históricos, também, resgatar referentes. Então, as competências que as pessoas ganham quando estão a aprender sobre isso na escola, no relativo a celebrar a diversidade e a diferença, explorar os direitos que lhes pertencem, não só a eles mesmas, senão a todas. E ser capaz também de exercê-los e de aceitar as responsabilidades que acompanham a esses direitos. Como conseguimos isto? Como intentamos fazer isto? Isto não fiz eu só, isto foi multidisciplinar, como eu disse, com um colega que se chama Henrique Latorre, que é leitor de filosofia e que está num grupo de pesquisa sobre tecnologias educativas. Então, bem, isto vai ser uma das conclusões de toda esta dissertação que estou a fazer aqui hoje, que é importância da multidisciplinaridade. Porque não chegamos a todos os lados que gostaríamos de chegar e estas ajudas são poucas sempre. Eu acho que tudo o que ele aportou foi muito importante nas minhas aprendizáceis e também vice-versa. Como é que transmitimos que a história da residência sexual, que a diversidade tem de ser celebrada? Em primeiro lugar, que fizemos um panel no que tinham que entender que todas as pessoas somos de um jeito ou de outro jeito diversas. Cá nestes espaços, os raparijos, que ainda estavam em posição de estar em margem, ainda estavam a correr para a baliza, nestes regunchos, tinham de aponhar características suas que os fazerão diferentes. Pode ser exatamente a cor da pele, pode ser perfeitamente a cor dos olhos do cabelo, pode ser as crianças religiosas, mesmo políticas, pode ser evidentemente também no facto da orientação sexual, da expressão de gênero, da identidade. O importante é aprender que todas as pessoas são diferentes. Parece que isto está muito presente na educação, mas depois parece que não está tão presente como deveria. Então, queríamos começar com isso. Também é mostrar que a diversidade, concretamente a diversidade sexual de gênero, expressa-se de diferentes xeitos e de distintas culturas, também de distintas épocas. Queríamos mostrar depois alguns exemplos de como se expressa em diferentes ocasiões e explicar-lhes porquê é que os chamamos ou dissidentes sexuais, porquê foxem de uma norma sexual imposta obrigatória, que perceberam isso antes de começar este percorrido. Queríamos, como não, falar da Galiza nesta exposição. A Galiza, como eu disse anteriormente, é um território que, para muitas das narrativas sobre a história da ciência sexual, nada aconteceu. Um território do que só era preciso fugir. Então, queríamos mostrar-lhes que não era assim, que não realiza muitas histórias deste tipo. Este foi o jeito de fazer o mapa com algumas delas, que estão todas no livro, se eu tenho interesse, eu vou poder falar, depois está mais no debate. Há algumas muito curiosas. Eu só vou falar de uma pergunta muito interessante, que é esta do barco. do barco. É uma rapariga que foi identificada a ser como um rapaz na cidade da Coruinha, no ano 1889. e foi forzada a imunicação para a América Latina, onde ela formou uma partida, uma banda, de o que hoje compreenderíamos como mulheres trans. Eram homens vestidos de mulher naquela altura, que roubavam a ricos, a bancaídos políticos, para subsistir a lhes mesmas. É uma história mais interessante, que há várias outras pesquisas está aqui refletida também, neste mapa. Nunca queríamos ensinar, finalmente, isso. que é a diversidade, sacrifória e género. Também insistiu na passagem da Annalisa. Também diz o perramado. A oportunidade de pedir para que fosses concorrente, já temos tempo para... Ah, não. Então, vou em rápido. Desculpe-me-se. Simplesmente eu quero mostrar aqui, o que é preciso, como outras das competências que põem em riba da mesa, este tipo de estudos, é o facto de apreender do passado, de identificar as percursões dos caminhos sociais na vida das pessoas, de compreender as causas da desigualdade, de avaliar como estas pessoas se enfrontaram a ela. Entender, isto dito rapidamente, entender que quando os alunos e as alunas olham para um lado capaz ou capaz de exigente sexual, não tem o mesmo ponto de partida que uma pessoa que não é exigente sexual, e que isso tem umas questões históricas aí. É preciso aprender estas questões históricas para compreender porque hoje não tem os mesmos direitos, nem ao mesmo ponto de partida que outra pessoa. Simplesmente, já quase para rematar, sei que queria trazer alguns exemplos de como esta história de desigualdade de que o sexo sexual trai coisas cada dia a Deus e como podemos transmitir isto, ou compreendê-lo. Aqui trai um exemplo de como a patologização da questão que está presente hoje no coletivo trans, não no Portugal, mas no espanhol, as pessoas trans ainda são super fundamentais. Um dos exemplos dos que eu falava nas escolas era de uma notícia de um jornal de Coruña do ano de 1880 que fala de uma mulher que vai entreagir em um fato de homem é que explica a dizer que tem um problema mental. Também a mesma explicação que encontramos no ano de 1929 na cidade de Luz, para outra pessoa que vivia vestido de mulher, um homem que vivia vestido de mulher, e que também diziam que era uma enferma mental. Como último exemplo, temos a feminista espanhola a dizer que as pessoas trans têm umas enfermidades mentais. Então, há um percurso histórico, há esse tipo de argumentos. Vem de passado, temos que conhecer isso. Também, aqui, não vou entrar por uma forma, mas a lógica do contágio. Temos a lógica do contágio numa sentencia que fala de medir os trans no tribunal galego no ano de 1979 que está a dizer que falar destas coisas contágio às pessoas novas, às adolescentes. E temos cá um livro de ano de 2020 que diz que o Trains é um contágio também social. Também, qual é a lógica do escándalo público. Como as ditaduras ibéricas falavam deste escándalo público constantemente perseguiam que as pessoas saíram fora da casa sendo guinheiros. E como, hoje em dia, temos muitos discursos que dizem Ora vai, eu não tenho nenhum problema com que essa pessoa seja homossexual, não sei se a Trains é qualquer coisa, mas não quero que saia da sua casa. Não quero olhar para isso e ver. As pessoas deveriam não ser ostentosas, como diz este artigo no ano de 2017. E isso vai, sem dúvida, da ideia de que sim, é possível que as existências de incidentes mais no espaço privado, não seja que alterem a norma social imperante. E já vou ir terminando, se tem interesse na exposição, está disponível no internet, mas, assim, como último, falar de duas lições mais que quisemos conhecer um riva da mesa. Que foi a ideia de que a história de incidentes sexual não é uma história que chora de ter mais baixa para chegar ao mais alto. não é uma ideia de progresso constante, senão que tem idas e voltas. E isto é muito importante que se transmita na educação, mas também no resto da sociedade. Porque temos de compreender que as coisas não vêm dadas de por si, que se não têm o nosso compromisso, podemos voltar a ter uma volta. e hoje a Itália fala um pouco, um bocado disso, não é? Também compreender, perceber, que os direitos são muito mais novos do que muitas pessoas pensam. Pai, eu nasci no ano 1988, mas se há pessoas na secundária que nasceram depois dos matrimônios homossexuais, é muito possível que essas pessoas pensem que esses matrimônios homossexuais já perceberam o reconhecido relato. É importante transmitir que isso não é assim, que isso é posterior, que a democratização não trae direitos per se. Implica que as pessoas loitaram por esses direitos e não no momento que as pessoas deixem de loitar por esses direitos, entanto que recentes têm o seu perigo de perdê-los. Isto é que transmitir sempre que falamos de historias insensuais nos colégios, mas junto da sociedade. É compreender, então, que esses direitos não só beneficiam as desidentes sexuais, senão que finalmente acabam beneficiando, não só todas. Independentemente de que as pessoas façam parte ou não façam parte do coletivo, tenham a ganhar com os direitos da desidencia sexual, com os direitos do comum. Isto o intentamos transmitir local, neste aspirado, que todo isto acabava e que ti agora pudesses, se quiseres, ter um pico. Não vale ocupar que ou ter qualquer destas coisas que anteriormente foi proibida, que todos os antepassados loitaram para que pudieras fazer, independentemente do que xeses. Não é uma questão de pertencer a um coletivo. Como disse, não é uma questão unicamente do coletivo, é uma questão de todas e de todos. É, como não, recartar os referentes, muito importante encher essas referentes que constantemente estão a aparecer nos manuais de secundária. e dizer para eles que há outros, escritores, ativistas, bem políticos. Sacar do armário a estes referentes, neste caso foi com a colaboração destes mesmos referentes, temos uma pessoa atrás, um escritor muito famoso galego, homosexual, um lutador contra a pandemia do VIHR, é também uma referente feminista lésbica, que foi a família da que eu falei antes, de pesquisar na universidade. Mas está chegando com esse tamanho original, e são muito impressionantes chegar no centro da secundária e vendas lá postas. E, bem, outras coisas, se fizeram formação de professorado para transmitir tudo isto para o professorado, é as conclusões. Já acabo, porque são rápidas. A importância da historiagem sexual na erradicação, na discriminação, na construção de uma cidadania democrática. A necessidade de uma investigação nação que repercuta na sociedade, que não só estamos a trabalhar para que fique numa prateleira, numa biblioteca, que chegue além disso, que chegue a educação, que chegue a ser possível a todos os espaços que podem chegar. A importância do ativismo em geral, em criar necessidade, em estar por trás de que as instituições financiam tudo isto em muitas facções. É o trabalho em rede transdisciplinar, mas também todos estes projetos foram possíveis pela colaboração com algumas empresas galegas que quiseram participar, que tinham recursos, que posseram expertas em desenho gráfico. Eu usei um bocado de desenho gráfico, mas não sei fazer esses panéis tão bonitos que mostrei. ou que também têm muita experiência à hora de pedir coisas nas instituições, que sabem como fazê-lo. Eu acho que temos que trabalhar em rede com estas empresas, com outras pesquisadoras e com os ativistas, para fazer esta triunfidade, que consiga que esta agência sexual não fique nas prateleiras. muito obrigada. 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 Obrigada.